Olá galera da Escola de Salgado, como prometido e promessa é dívida, né? Hoje tá aí, eu vou ensinar pra vocês, vou ensinar não, né? Vou liberar o vídeo aí pra vocês aí das três massas de hambúrguer artesanal. Logo após a nossa vinheta, todo o passo a passo, fica ligadinho aí e vem comigo! Pra fazer a nossa primeira massa especial, eu tenho aí no bol aí 500 gramas de farinha de trigo. Vou colocar também, gente, 3 colheres de sopa de açúcar e meia colher de sopa de sal. Nós vamos misturar primeiro os ingredientes secos, tá? Conforme você está vendo aí no vídeo. Antes de colocar o nosso fermento, ele vai dar uma misturada aí nesses ingredientes secos aí, tá bom? Depois de você misturar esses três ingredientes, aí sim você vai acrescentar 10 gramas de fermento biológico, fermento pra pão, fermento seco, tá? É isso. Depois de misturar o seu fermento aí, a massa, o seu trigo, né? Que eu quero dizer, você vai colocar um ovo inteiro e 50 ml de óleo, tá, gente? Aí vai começar a entrar a parte líquida da massa. Eu tenho aí uma xícara de 250 ml de água, eu coloquei 150 gramas de cenoura cozida, tá, gente? No liquidificador aí ficou aí essa mistura pastosa que eu tô acrescentando aqui à minha massa. Agora é o passo a passo aí tradicional, gente. É só misturar bem aí esses ingredientes antes de pôr a mão na massa, tá? Então eu vou misturar tudo muito bem aqui, conforme vocês estão vendo aí no vídeo. E aí, galera, caso precise, eu vou colocar um pouquinho mais de trigo, mas eu vou passar pra vocês aí a quantidade exata, vou deixar também na descrição todos os ingredientes direitinho, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou acrescentar aqui, olha, tô sentindo necessidade, vou acrescentar aí um punhado de trigo, lembrando, gente, que eu vou deixar na descrição, tá? Então misturou bem aí, olha, não tem mistério. Essa parte aí você é necessário, você levar a sua mão à massa e misturar tudo muito bem. E ao misturar aí, você vai percebendo a consistência da sua massa aí, se ela estiver muito mole, você vai acrescentar um pouquinho de trigo, tá? O ideal, gente, é colocar aí na bancada aí, conforme você está vendo no vídeo, e você vai misturando bem, colocando um pouquinho, se você vê a necessidade de mais trigo, você vai colocando na sua massa, tá? E aí você já vai fazendo o processo de aproveitar e sovar também. Como a escola de salgados sempre fala, gente, o ideal é você sovar a sua massa aí de 10 a 15 minutinhos. Eu usei aí 150 gramas de farinha de trigo, tá? E tá aí, olha, sovou a massa, ficou aveludada, só você levar aí para descansar em um saco plástico, para ela não ressecar, conforme você está vendo aí no vídeo, tá? Agora nós vamos passar para a segunda massa, que é a massa de espinafre, tá? E aí no bol você vai colocar 500 gramas de farinha de trigo, é o mesmo processo da primeira massa, tá, gente? Só tem uma diferença aí, que no decorrer do vídeo vocês vão ver. Três colheres de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal, e 100 ml de óleo. Antes disso, tá, gente? Perdão, você vai misturar os secos primeiro, conforme ele está mostrando aí no vídeo. E agora a gente vem com o fermento, que é 10 gramas de fermento biológico, tá? Fermento para pão. Misturou bem? Agora sim, nós vamos com o líquido. 50 ml de óleo. Um ovo inteiro. Vamos misturar aqui. Agora eu vou usar a minha misturinha. Eu tenho aí 250 ml de água, para 150 gramas de espinafre, tá, gente? Eu levei a água morna, para dar uma acentuada no verde, e logo em seguida eu bati no liquidificador, tá? E ficou essa misturinha aí. E você não vai colocar tudo de uma vez, tá, gente? Você vai misturando, conforme ele está fazendo aí no vídeo, e vai acrescentando aos pouquinhos, para você não perder o ponto, tá? Então, misturou bem, é o mesmo processo da primeira massa. Se você sentir que está muito dura, você coloca mais um pouquinho do seu líquido, tá? Se você sentir que ela está seca, né? E logo em seguida você vem com as mãos. Se você ficar, sentir vontade, coloca aí na sua bancada, para facilitar o processo de você solvar essa massa. A minha massa solvada, ela fica assim, ó, tá vendo? Aveludada, olha. Eu acrescentei aí 50 gramas de farinha de trigo no processo de solvar a massa, tá? E agora, gente, você vai levar aí ao saco plástico, e vai deixar descansar por 20 minutinhos. Por que o saco plástico? Para não ressecar a sua massa, tá? E agora, feito isso, nós vamos para a nossa última massa, que é a massa de beterraba. Agora, nós vamos para a nossa última massa especial. Eu não vou falar para vocês os ingredientes, porque são os mesmos, tá? Vou deixar na descrição do vídeo aí, tudo direitinho. O passo a passo é o mesmo que vocês viram aí. A única coisa que vai mudar é a beterraba, que eu vou falar para vocês o processo aí. Gente, os vídeos da escola de salgado, eles têm que ser muito bem explicados, porque são escola de salgados, então tem que ser bem detalhado, tá? Chegou aí na parte da beterraba, 250 ml de água para 150 gramas de beterraba cozida, batida no liquidificador, e ficou essa pasta aí, que é a mesma pasta dos outros, da nossa massa anterior, tá bom? E você vai fazer o mesmo processo, você vai colocar aos pouquinho aí esse líquido, para você não ter necessidade de gastar muito trigo, e perder aí a sua massa, o gosto da massa, tá? Lembrando que essa massa fica deliciosa, e é uma massa especial mesmo. Faz aí que vai ser sucesso garantido aí na sua lanchonete. Gente, se você faz receitinha aí da escola de salgado, você pode vender até mesmo na sua casa, através do WhatsApp, tá bom? Eu quero pedir para vocês mais uma vez aí, enquanto o vídeo está passando aí, para vocês compartilharem qualquer receita da escola de salgado, gente. É uma forma de vocês também gratificar o Márcio, tá? Ao trabalho que ele tem mostrado aí para vocês aí, tá? Tem te ajudado a ganhar dinheiro, ajudado no conhecimento aí de vocês também, tá? Então, a forma de vocês agradecer é compartilhando qualquer vídeo nas suas redes sociais, tá bom? A massa de beterraba, ela também, você tem que usar o mesmo processo, tá gente? Você vai sovar aí na sua bancada, de 10 a 15 minutinhos, até que ela fique completamente lisinha, aveludada, conforme vocês vão ver aí no vídeo. Olha, tá vendo aí? Feito isso, você vai colocar no seu saco plástico para que ela não resseque até que ela descanse aí por aproximadamente aí uns 20 minutinhos antes de você usar a sua massa. Então, está aí o vídeo das três massas especiais, que não é só para fazer hambúrguer aterrissanal não, tá gente? Serve para outro tipo de salgados também. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gostando, não esquece de compartilhar, de comentar o que você achou aí e lembrando, gente, os vídeos da escola de salgados estão sendo narrados pela esposa dele porque ele está muito rouco, ele está gripado, ele está bem, só que ele está muito rouco já tem duas semanas, tá bom? Então, agradeço a compreensão de todos aí, um grande beijo e até mais!